Vamos à palavra do Senhor nesta manhã? Nós estamos aqui, para quem está chegando hoje, nós estamos fazendo uma série sobre aprender. E nós entendemos que a falta de aprender é que tem levado muitas pessoas a terem uma vida embaraçada, complicada, difícil. Perder a capacidade de aprender, e aprender é diferente de ter informação. Falamos aqui domingo passado, depois se você quiser assistir, você vai na série de vídeos aí do YouTube, da Comunidade da Graça em Guarulhos, veja a pregação da semana passada. Eu trouxe até a etimologia da palavra aprender. Existe uma diferença enorme entre ter informação e aprender de fato. Tem gente que tem muita informação, mas não consegue aprender. E isso que tem levado elas a terem uma vida desapontada e frustrada. Mas na verdade, o Senhor quer te capacitar a aprender. E a mim também, todos nós. E eu quero pedir que você diga assim comigo, em nome de Jesus, diga aí eu serei uma pessoa habilitada em aprender. E você vai aprender cada dia mais. Olha que interessante isso. Qual é o antônimo de acertar? Nós estamos falando sobre aprender a acertar, é isso que eu estou dizendo aqui. Qual que é o diferente disso? É errar. E a palavra pecado, não sei se você sabia disso, mas estou aqui te dando uma informação nova. A palavra pecado, lá no hebraico, ela tem exatamente o sentido de errar o alvo. Errar a direção. Então, quando a palavra de Deus fala sobre o pecado, Ele está dizendo sobre esta influência no coração e na mente das pessoas que as levam a errarem o alvo. A se desviarem da direção certa. E naturalmente encontrarem um cenário diferente daquilo que Deus preparou para elas. Talvez seja o seu caso, quantas vezes você errou o alvo. E isso tirou você da rota. Todos nós, independente da sua idade, temos uma experiência com erros e acertos. Da galera que joga videogame, ninguém gosta de errar. Só que o game tem esse, vamos dizer, benefício. Você acaba ganhando novas chances. A vida real é um pouco diferente. Alguns erros levam muitos anos para serem consertados. Por isso é profundamente importante que você coloque muita atenção naquilo que Deus está falando comigo e com você nesta manhã. E nesse sentido, meus queridos, olha o que diz Marcos capítulo 12, versículo 24. Está aparecendo para você aí na tela também. Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava associando de forma muito clara que o erro daquelas pessoas que estavam ouvindo estava associado à falta de entendimento. Eles estavam errando. Vocês estão enganados. Vocês estão errando. Errais, diz as traduções mais tradicionais. Errais não conhecendo. Jesus associou o erro deles. O erro sempre traz algum tipo de prejuízo na nossa vida. E o erro está associado à falta de habilidade, à incapacidade de perceber algumas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não precisaria errar. Existe uma forma de não errar. Se você seguir este padrão, você não precisa errar. Mas erra porque não conhece. Talvez muitos de nós que estamos aqui participando deste culto pela manhã, desta reunião, deste encontro da família de forma online, já errou muito, mas não errou porque quis. E a partir deste raciocínio, eu quero falar sobre quatro passos para você e eu conseguirmos avançar nessa área. O primeiro nível é quando a gente erra sem saber. O segundo é quando a gente erra sabendo. Erra sem saber, agora erra, mas já sabe. Aí tem um segredinho aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. E a partir desse segredinho que acontece na nossa vida, a gente começa a acertar mais. Mas esse primeiro nível de acerto, ele é com muito esforço. E aí você consegue, com a ajuda de Deus, ir para o próximo nível onde você tem uma vida de acertos constantes, porém eles se tornam naturais. Você acompanhou o raciocínio aqui? Errar sem saber. Errar, mas agora eu já sei. Segredinho que eu falo daqui a pouco. Acertar com muito esforço. Acertar naturalmente. Isso serve para qualquer área da sua vida. Na área de finanças, na área espiritual, na área de relacionamento dentro da sua casa. Se você entende que errou muito dentro da sua casa, você tem que passar por esses níveis. Algumas coisas que você errou com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, você não levantou de manhã dizendo assim, eu estou afim de errar. Você não levantou pensando nisso. Você errou porque você não sabia. Ou você não sabia como comunicar bem. Você não estava atento a como estava o humor da pessoa. Você não entendia muito bem como ela pensava a respeito de algumas coisas. Você não sabia. Por isso você errou. Agora existe um ponto onde você já tem o conhecimento e agora você pode diminuir o número de erros porque agora você já sabe. Mesmo assim, há muitas pessoas que mesmo sabendo continuam errando. E aí precisa de uma intervenção de Deus. E quando essa intervenção acontece, elas começam a acertar. Aquelas áreas que elas derrapavam demais, que elas achavam que nunca iam conseguir avançar, elas começam a acertar. Mas num primeiro momento, é um acerto com muito esforço até que chega uma hora que vira natural. Então você percebeu que nesse primeiro ponto aqui, Jesus estava dizendo, vocês estão errando porque vocês não sabem. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Essa pergunta, quando eu digo para você, também serve para mim. Será que existe alguma coisa que a gente nem sabe que a gente já deveria ter aprendido e por isso a gente está errando? Quando a gente não sabe, a gente não sente nem necessidade. A gente não busca saber, porque a gente nem sabe que tinha aquele outro nível, um nível mais excelente. Por isso que talvez nessa hora, quantas pessoas poderiam estar assistindo a esta reunião, esta palavra, este ensino, e não estão? Estão fazendo outras coisas. Aí você fala assim, nossa, mas essa pessoa, pela vida que ela tem, ela erra tanto, tem tanto prejuízo, é tanta confusão, por que ela não está ouvindo a palavra? Por que ela não está avançando nessa área? Porque ela nem sabe disso. Este é o nível mais triste que existe. Você vê que a pessoa poderia saber, mas ela nem sabe, porque ninguém talvez falou para ela, ou ela não deu atenção. Então, para ela, ela é como um universo que nem existe. Existem pessoas que vivem num conflito em casa, elas não conseguem enxergar um universo onde o lar dela pode ter paz, onde ela pode prosperar, onde ela pode avançar. Ela nem consegue, para ela já estar acostumada com aquele nível de conflito. Ela não consegue avançar, ela não consegue imaginar um outro cenário. Ela nem sabe que isso pode mudar em questão de semanas, de meses. e que em questão de um dia já pode mudar o clima. Ela nem sabe, então ela vai vivendo no mesmo erro. Mas eu pergunto para mim e para você, será que existe alguma coisa que a gente já deveria saber que a gente ainda não está praticando? Porque a gente não sabe. Interessante essa pergunta, porque você pode dizer assim, poxa, eu nem sei responder porque eu não sei. E se tiver? Por isso que nós precisamos sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Porque qual é a maneira da gente resolver esse assunto na nossa vida? Quando nós estamos sempre ouvindo o Senhor por meio da sua palavra. Deus sempre vai jogar a luz na nossa vida. Imagina que a nossa vida, algumas áreas da sua vida são como aquele quartinho da bagunça, assim. Você nem sabe, já tem caderno, tem tênis velho, tem coisa velha, tem máquina velha, e agora precisa acender a luz e ver onde está a bagunça. O Senhor sempre vai começar, Ele vai lançar a luz na sua jornada, na sua caminhada. Quando você se coloca para ouvir a Deus sempre, participando dos cultos, quando dá presencialmente, se não dá online, o Senhor sempre vai apontar uma área da sua vida, olha essa área aqui, acho que você não estava olhando, olha para isso. Mas se você fecha os seus ouvidos, você simplesmente vai viver a vida sem saber de áreas que você poderia estar errando e vai continuar errando porque não conhece. Esse é o primeiro nível e o convite é saia desse nível hoje em nome de Jesus. Quero convidar você a elevar o padrão da sua vida pela fé em Cristo, pela fé na palavra, pela confiança na palavra de Deus, vamos elevar o padrão da nossa vida. Nós temos uma uma gama de conhecimento, de sabedoria que Deus tem para cada um de nós, Deus quer revelar coisas novas para você nesses dias, chega de errar nas mesmas coisas, chega de cair nos mesmos buracos, chega de causar as mesmas tristezas e as mesmas frustrações, chegou a hora de você e eu avançarmos cada vez mais, chegou a hora de avançarmos e vivermos uma vida de excelência, não aceite os mesmos erros na sua vida. Quero declarar que em Cristo Jesus você tem condições, plenas condições de viver uma vida de sabedoria e de vencer estes mesmos problemas que tem se repetido na sua vida. Abrace hoje, lembra que nós falamos domingo passado que aprender significa agarrar com o conhecimento, tomar posse, então aprenda hoje, tome posse hoje de uma realidade nova para você e para os seus filhos e para a sua casa, seu casamento, sua vida financeira, tudo o que você faz, tome posse de uma realidade nova hoje. Saia deste nível onde os erros têm se repetido por não saber como fazer. Então veja bem, errar sem saber, errar sabendo, e hoje eu vou falar qual que é o segredinho, nascer de novo, acertar com esforço e acertar naturalmente. Olha para mim, coloca por favor, 1 João 4,6. Queria que você visse essa informação bíblica muito poderosa e importante para você e eu avançarmos. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. percebeu, queridos, família, amigos, o apóstolo João está aí na sua carta declarando abertamente que ele diz que existe o espírito da verdade e existe o espírito do erro. O que é o espírito do erro? Ele é uma dinâmica, espírito vem de espíritos, sopro de vida. Existe uma dinâmica que tem vida própria e que atua no coração e na mente das pessoas levando-as a errar o tempo todo. Você nunca tinha lido esse texto da palavra? Por isso que eu digo vamos ler a palavra de Deus. Existe o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade você viu que está lá em letra maiúscula porque se trata de uma pessoa. É o espírito santo de Deus. O espírito santo de Deus ele nunca vai deixar você confuso, ele sempre vai te guiar a toda a verdade. Mas quando você não tem comunhão com Deus o espírito do erro muitas vezes vai influenciar suas decisões e escolhas. Depois que você vai entendendo a palavra você vai entendendo porque que mesmo dizendo muitas coisas para as pessoas elas continuam errando, errando, errando porque elas estão sofrendo a influência a ação espiritual na verdade a questão não é emocional nem psicológica é espiritual elas estão recebendo influência do espírito do erro por isso que eu e você devemos estar sempre firmes olhando para Jesus firmes na palavra para que a gente não permita este espírito do erro levar a gente a ter tanto prejuízo na vida causar problemas vamos para o próximo ponto erra sem saber agora errar sabendo olha o que diz aqui Tiago capítulo 5 versículo 19 a 20 meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade alguém o trouxer de volta lembrem-se disso quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados você percebeu que o erro está ligado coloca para mim de novo o versículo por favor eu quero enfatizar essa parte do versículo 20 por favor salvará a vida dessa pessoa quem conseguir ajudar o seu próximo a se livrar desse erro vai salvar a vida da pessoa vai salvar é como se ali tivesse um perigo vai salvar a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados então percebe que muitas vezes as pessoas estão errando mesmo sabendo que estão errando elas continuam porque na verdade elas precisam da ajuda de alguém para arrancá-las daquela vida e você é essa pessoa que Deus quer usar e quando você fizer isso você vai salvar você não vai deixar aquela pessoa se perder no meio daqueles daquela quantidade de erros e de pecados você vai salvar e fará com que aquela quantidade volumosa de pecados e pecado lembra é errar o alvo errar o alvo a pessoa ela erra o tempo todo o tempo todo ela está triste ela está desapontada com ela mesma ela está frustrada com ela mesma se você for um canal de Deus para ajudá-la para salvar muitas vezes ela sabe que está errando ela sabe que está errando ela pede oração ela sabe que está errando ela continua errando ela sabe que está errando lembra o primeiro nível é quando a pessoa não sabe mas o segundo nível é quando a pessoa sabe mas se alguém ajudar a salvar ela tirá-la daqui ela será salva e ficará perdoada então tem pessoas e aqui eu já estou te dando uma resposta muita gente não entende porque a sua vida é recheada de problemas por causa das más escolhas e más decisões influenciadas por um espírito de erro por andar sozinha porque quando você está junto tem alguém para te puxar quando você estiver errando então você se sente sempre culpado parece que tem sempre alguma coisa entre você e Deus por causa da quantidade de erros que você comete e Deus não quer que você viva assim você é muito amado você é muito amada é por isso que ele preparou esse canal para falar com a gente hoje agora o que é necessário fazer queridos aí tem que ter um milagre de Deus na nossa vida vamos confessar isso precisamos de um milagre de Deus e lá no capítulo 3 de João do evangelho de João capítulo 3 Jesus estava conversando com uma pessoa que era um homem religioso um homem intelectualmente preparado mas com muitas dúvidas no seu coração e Jesus disse para aquele homem chamado Nicodemos Nicodemos é necessário nascer de novo e ele falou assim como que eu posso nascer de novo vou voltar para o útero da minha mãe sendo eu um homem já velho e aí Jesus não estava dizendo nada disso Jesus estava dizendo que é necessário nascer da água e do espírito água e espírito é uma linguagem metafórica que Jesus usou para mostrar que todo ser humano precisa nascer em primeiro lugar ele precisa nascer para Deus ele precisa de um toque do Espírito Santo uma transformação do Espírito Santo na vida dele para que ele nasça para Deus ele passe a viver para Deus ele seja reconectado com Deus e a água é o símbolo da palavra porque a palavra de Deus é o próprio Deus a água ela lava a palavra ela lava você ela te purifica Jesus estava dizendo todo ser humano precisa ter um novo nascimento ele precisa recomeçar ele precisa nascer para Deus ele precisa ser uma pessoa que baseia sua vida na palavra e numa vida espiritual conectada a Deus por meio do Espírito Santo toda pessoa que tem essa experiência ela agora vai ela não vai estar mais debaixo do Espírito do erro mas do Espírito da verdade olha que coisa poderosa eu quero declarar isso sobre a sua vida não fique pensando que você está neste mundo cheio de fake news de notícia para lá e para cá e que você ficará confuso porque o Espírito da verdade que é o Espírito de Deus nos guiará toda a verdade olha que coisa poderosa quando você nasce de novo você não fica debaixo da influência do Espírito do erro mas do Espírito da verdade você deseja viver esta vida você quer viver uma vida debaixo da influência linda amorosa poderosa do Espírito Santo para andar debaixo da verdade você deseja isso na sua vida se você já nasceu de novo se você já nasceu de novo então melhore ainda mais sua comunhão com o Espírito Santo mas se você não nasceu de novo se você não nasceu de novo peça a Deus o novo nascimento se você desejar nascer de novo dentro de dois minutinhos aqui eu concluindo eu vou fazer essa oração você pode orar pedindo a Deus para nascer de novo dentro de alguns minutinhos cria essa expectativa no seu coração porque agora eu vou passar para o próximo nível que acontece com quem nasce de novo olha o que diz aqui Hebreus capítulo 2 versículo 1 vai aparecer para você por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos você está vendo a orientação da palavra de Deus é preciso que prestemos maior atenção diga comigo maior atenção diga comigo eu preciso prestar mais atenção diga aí mais atenção porque se a gente não presta atenção queridos acontece aquilo que acontece com muita gente provérbios capítulo 29 versículo 1 coloca para mim esse versículo por favor olha que versículo sério esse quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediável irremediávelmente quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediávelmente vou ler pela terceira vez por amor a você quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso a pessoa está errando está errando ela não faz nada para melhorar ela não faz nada para mudar ela não quer ter comunhão com Deus ela não busca nada a Bíblia está dizendo que o futuro desta pessoa será esse vai chegar uma hora que ela vai tentar mudar e não consegue mais as portas se fecharam no nome de Jesus quero declarar que isso não vai acontecer sobre sua vida por isso que Hebreus capítulo 2 versículo 1 está dizendo que agora você precisa prestar maior atenção aquilo que Deus tem falado com você através das situações através das pessoas através da palavra você precisa prestar muita atenção não temos muito tempo para ficar brincando de errar não importa a sua idade não olhe para si quem tiver 14 anos 15 anos fala sou adolescente agora que é hora de você acertar mais tem muito adulto muita gente de 30 40 anos que queria ter sua idade para não ter errado tanto agora você que está aqui independente da sua idade não é para olhar e falar assim poxa como eu errei tanto na minha vida e perdi tanto tempo para vamos olhar que hoje é o primeiro dia do restante da nossa vida o que Deus quer olhar como está nosso coração se o nosso coração hoje estiver disposto a nascer de novo e se já nascemos de novo a gente se aprofundar na comunhão com Deus pode ter certeza como diz a palavra dele lá em Joel ele vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos você vai conseguir fazer muito mais em um ano do que estava levando 20 anos para fazer se você andar com Deus e debaixo do espírito da verdade não admita não aceite erros na sua vida a gente fala assim mas errar é humano a gente tem que errar errar por falta de habilidade a gente erra sim quando a gente não tem habilidade uma criança vai pegar um copo quebra o copo é natural agora tem um certo nível que a quantidade de erros por falta de atenção começam a trazer prejuízos para a nossa vida o fato de ter errado muito não significa que Deus não te ama muito ele te ama muito o amor dele a medida do amor dele por mim por você não é definida pela quantidade de erros o problema é que quando nós erramos demais e nós não fazemos nada para acertar quando nós não estamos debaixo do espírito da verdade quando nós não nascemos de novo todos esses erros trazem prejuízos imediatos futuros e eternos para nós mesmos eu tenho certeza que você é um cristão uma cristã um homem uma mulher que hoje está disposto a acertar acertar mais eu quero dizer para você que existe plena condição de você viver essa realidade eu quero falar com aqueles que sentem que ainda não nasceram de novo que estão aqui talvez pela primeira vez ou há pouco tempo você diz é de verdade eu não tenho essa experiência com Deus eu até tenho uma tradição eu recebi ensinos cristãos dos meus pais eu sou um cristão evangélico eu sou um cristão católico mas nunca nasci de novo se você deseja nascer de novo eu quero fazer uma oração agora com você dependente do lugar que você estiver vamos orar agora todos nós juntos eu quero orar agora com você feche um pouquinho seus olhos põe a mão no seu coração hoje Deus quer transformar sua vida ele tem misericórdia de você ele te ama ele ama ele sabe quantas lágrimas já desceram dos seus olhos quanta frustração você já sentiu quanto desapontamento quanta confusão talvez já foi causada em você através de você mas nessa manhã de domingo o Senhor está dizendo que ele te ama filho ele te ama filha não importa a sua idade não importa não importa o que aconteceu eu estou aqui hoje para pregar o evangelho para você evangelho significa boa notícia nessa manhã Deus tem uma boa notícia para você ele tem uma vida nova se você deseja nascer de novo diga assim comigo Senhor Deus eu creio que o teu filho Jesus foi enviado para salvar a humanidade da qual eu faço parte diga nessa manhã de domingo eu creio em Jesus diga e eu recebo em minha vida todo o perdão dos meus pecados e diga eu reconheço que eu preciso deste milagre na minha vida diga Jesus Cristo me perdoou diga e eu te peço agora Senhor transforme o meu interior diga e eu quero um novo nascimento e uma vida nova me dê sabedoria Senhor e a vontade de buscar a ti ajuda-me eu te peço Senhor faz um grande milagre em minha vida e na minha família diga a partir de hoje eu declaro que Jesus Cristo é o salvador da minha vida e é o meu Senhor também diga e eu creio que a partir de hoje tudo se fez novo em minha vida em nome de Jesus amém se você fez essa oração comigo creia a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo